Música TV Bandeirantes, canal 13, apresenta O fogo deixou uma lição, seria preciso investir sempre para consolidar uma história de pioneirismo ZYB 852, TV Bandeirantes, canal 13, São Paulo, uma realização profissional Música ZYB 852, São Paulo, ZYB 862, Presidente Prudente, Rede Bandeirantes, a imagem do espaço Música 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 Bom Bom Show, tudo do bom bom e do melhor, informa a hora certa Música 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 Boa noite, até amanhã Primavera, Bandeirantes A sua nova estação Vem aí, Ciclone Uma implacável fúria da natureza Inédito na TV Bandeirantes, ação total em 84 Bandeirantes Bandeirantes, a televisão da gente Tecnos informa É hora de mais uma atração Nas 41 emissoras da rede Bandeirantes Tecnos informa É hora de mais uma atração Nas 43 emissoras da rede Bandeirantes Tecnos informa Música 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 De segunda a sábado, 8 da noite Faixa nobre do esporte Música 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 O que é o Brasil? Você está na Band, a imagem viva do Brasil. O domingo total é na Band. É a primavera, é a primavera Band. É a primavera. 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 70 Anos Bandeirantes Bande TV Rio Grande do Sul, 40 anos A vida começa aos 40 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 A evolução é a nossa maior energia Seja bem-vindo Nossa Bande, um novo olhar A vida começa aos 40 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 A vida começa aos 40